Fala galera, aqui que tá falando é Luciano Maral e eu tô aqui pra dar um recado pra quem gosta de videogame, é claro, e também pra quem gosta de esportes. E eu já tô confirmado na Brasil Game Cup 2016, esse mega campeonato que vai acontecer mais uma vez esse ano, e claro, dentro da Brasil Game Show 2016, que é a maior feira de games da América Latina. Sabe quem vai estar com a gente? O Cinemark também vai estar com a gente no evento esse ano. E olha só, a gente tá esperando vocês de 1 a 5 de setembro no São Paulo Expo, então garanta já o seu ingresso no www.brasilgameshow.com.br. A gente se encontra lá na BGC.